O que é o torcedor? Eu não quero nem responder, que de repente eu vou e mudo de ideia, acontece alguma coisa. Eu só agradeço realmente ao torcedor, a maioria dos torcedores que estavam aqui realmente foram torcedores que me acompanharam. E eu agradeço, eu me coloquei à disposição para ajudar o Vasco de qualquer forma, sem cobrar um real. Se eu tiver que fazer propaganda, se eu tiver que fazer marketing, se eu tiver que ir a algum lugar, se eu tiver que arrumar patrocínio. É isso que eu quero para o Vasco, ajudar o Vasco a sair dessa situação financeira difícil que passe. Então eu estou disposto para ajudar, vamos ver da forma que vai ser. Obrigado. 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 Obrigado.